Aí o videozinho do Corolla pra dar uma lavada, tudo alinhadinho, não tem nada de desalinhado no carro, capu, farolzinho, tudo alinhado Vidro aqui, tudo com marcação original da Toyota, tá? Aqui é provado pela supervisão, ó, friso tudo alinhado, tá bom? Tem nada de trambicagem no carro Fiz um filmezinho semi-espelhado Ó Subo alinhadinho, tá? Outro canto aqui, tudo alinhado Parte da lateralzinha, tudo alinhado, tá? Enfim, carro bem extra Detalhezinho, em lataria, tem que ter, né? A única coisinha que ele tem é isso aqui, ó, tá? Que foi pego desde quando eu comprei ele, tinha esse descascadinho aqui no verniz Não mais, não tem nada Aí vou fazer uma parte interna agora, beleza? Abri aqui, ó, retrovisor com abertura automática na chave, tá? Ó Fecha E abre Parte interna Tudo ok também Selo do carro, tudo lacradinho, tá? Nada de gambiarreira Ó Mostrar todas as portas Tá? Tudo certinho Volante não tem desgaste, tá? Banco tudo ok Airbag lateral de banco Não tem nada de rasgo, tá? Tudo bem íntegro Outra porta Tudo com selo Ó Bate do banco, tá? Aqui pro porta-mala Também abertura elétrica Ó Tudo alinhadinho Sem nada de chuchu Se eu conseguir erguer a parte aqui O triângulo Partezinha do estepe Macaco Tá? Ó Tudo seladinho Camerazinha de ré Tá? Outra porta Selo Tudo certinho Banco tudo ok Tá? Parte de estofamento Parte do teto Também não tem nada de sujeira Tá? A outra porta Olha aí Tudo ok Fabricação 2012 Modelo 2012 Adesivação aqui do chassi dele Tudo certinho Tá? Tá aí o carro Vou fazer uma do motor aqui Só fechar as portas aqui também Pra passar um videozinho bem completo Tá? Porta Só encostar aqui e fecha Esses carros aí Que tem que dar paulada Tudo desalinhado Ver a parte do capu Dá uma funcionatinha Beleza? Olha aí O chassi dele é só Olha aí Olha aí Tudo seladinho Tudo seladinho Tudo no lugar Tá? Bateria também original Da Toyota Ainda tá na garantia Farol alinhadinho E esse outro aqui também Beleza? Só dar uma funcionadinha Pra ver Pra fechar o video Mas tá Tudo ok O carro nem faz barulho Tá aí Beleza? Qualquer dúvida Só me perguntar Que eu sano Enfim Dá pra ver Que tá um carro Bem íntegro Tá? Tá pegando um carro Pra não ter dor de cabeça E eu acho que deu Pra ter uma Uma noção já Do Do veículo Já no No vídeo Mostrado aí Todos os detalhes Do carro Enfim Qualquer dúvida Tô à disposição Beleza? Um abraço